Música Desde sempre, o medo é a principal razão que leva a que os pacientes não procurem o seu dentista ou que o façam em último recurso. Ao longo dos tempos, a crendice popular desenvolveu uma imagem negativa do dentista. Mas há que confessar que essa crendice correspondia noutros tempos a uma certa realidade. Cadeiras desconfortáveis, instrumentos rotativos com uma velocidade insuficiente, anestesia pouco eficaz. Enfim, tudo isto levava a temer as consultas com o dentista. Hoje em dia, a realidade é outra. Mas o medo do dentista continua presente na mente de muitas pessoas. Esta ansiedade está frequentemente associada a uma recordação. A famosa dor de dentes que aparece e obriguei ao dentista induz esta associação dentista-dor. Há que insistir que este temor é contagioso e é muito importante a comunicação com as crianças. Por esta razão, é aconselhável colocar as crianças em contacto com a clínica dentária desde muito cedo para evitar esta espiral de medo. Como são os tratamentos dentários na atualidade? Atualmente, a consulta dentária decorre numa cadeira muito confortável, dotada de uma iluminação de grande qualidade, instrumentos rotativos rápidos que evitam um aquecimento e, consequentemente, dor. Radiografia digital que permite um diagnóstico preciso. Cuidados preventivos que evitam tratamentos mais complicados. Anestesia e medicamentos que permitem aliviar a dor. Uma esterilização eficiente. Cuidados estéticos, etc. Esta mudança permite assim tratamentos de qualidade e, na sua maioria, indolores. Para além disso, o seu dentista irá levar em linha de conta as suas angústias. Estará receptivo aos seus temores e irá aconselhá-lo e explicar-lhe-á os tratamentos que irá levar a cabo. Não receia abordá-lo com qualquer questão que tenha. Se, apesar de tudo isto, não consegue superar as suas angústias e o seu stress, vamos dar-lhe de seguida alguns conselhos. Reflita sobre qual é a origem dos seus medos. Ou é um medo imaginário ou está ligado a alguma recordação traumática. Definir a origem do seu medo irá ajudá-lo a libertar-se do mesmo. Fale com o seu dentista sobre os seus medos. Ele conhece e lida com este problema todos os dias e adaptará a sua consulta. Faça uma gestão do seu stress. Agenda a sua consulta de acordo com a sua agenda. Peça um orçamento discriminado, pois este irá retirar o stress de preocupar-se inutilmente sobre quanto lhe vai custar. Mas, acima de tudo, visite regularmente o seu dentista. Isto irá evitar-lhe as consultas de urgência, as dores de dentes e infecções. Desta forma, a sua consulta irá limitar-se a uma destartarização e polimento dos dentes que lhe devolverá o seu sorriso brilhante e aos conselhos de higiene oral ou de estética. Não será esta a melhor maneira de associar, por fim, a clínica dentária ao bem-estar? A decisão está nas suas mãos. Consultando o seu dentista com regularidade, entrará num universo de saúde e bem-estar e então relaxará. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.